Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse aqui é mais um daqueles vídeos que eu adoro produzir e trazer pra vocês, que é vídeo informativo pra manter sempre você atualizado e informado quando tem algum jogo original sendo ofertado de forma gratuita, né? Bom, como você pode observar aí, sim, estamos falando de Just in Pause 4, 100% original e está sendo ofertado a você de forma gratuita. Desde a semana passada já criou um determinado hype ali em cima dessa distribuição e basicamente da função do jogo ser um game ali, como é que eu posso dizer, de lançamento, né, cara? Porque é um jogo basicamente fantástico e agora o tabu está sendo quebrado de uma forma bem interessante. Bom, então vamos lá, sem muitas delongas, os links estão todos aqui embaixo na descrição que eu vou demonstrar, tá certo? É mais um presente, é óbvio, da Epic Games, todas as semanas nós temos jogos ofertados pela Epic Games de forma gratuita. Uma vez adquiridos os jogos vinculados ao seu perfil, os jogos adquiridos serão seus pra sempre. Não é demo, não é período pra testar o jogo, é o jogo completo, original, tá bom? Vinculando o seu perfil, já era, amiguinho. Nessa semana nós temos então dois jogos, Just in Pause 4 e temos o game Wells Aurelia. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome deste jogo. Os dois jogos estão disponíveis até o dia 23 de abril, totalmente na faixa pra você, amiguinho. Totalmente de graça. A única coisa que você precisa ter é um cadastro na Epic Games. Pode observar aqui em cima, bem aqui, ó, tá? Eu estou devidamente logado. Se você não tem um cadastro ainda na Epic Games, crie o seu na hora, é de graça. E aqui na Epic Games os jogos são ofertados a você 100% de forma gratuita. Não precisa de cartão de crédito, não precisa comprar nada, teria um pacote, simplesmente ver videozinhos de forma infinita. Não. Crie um cadastro, já pega o jogo na hora, tá? Então vamos lá. Como a gente sempre faz aqui toda semana, vamos fazer um belo comparativo do valor do jogo que é comercializado aqui na loja da Epic com a Steam, tá? Lembrando, aqui na Epic Games você conseguirá pegar o jogo até o dia 23 de abril completamente na faixa, tá bom? Mas o valor dele normal aqui é de R$ 56,99. Estamos falando do game de A Steam Causa 4, tá? Porém, amiguinho, na Steam você não vai conseguir pegar o jogo ali, como eu diria para você, na faixa. Você vai ter que comprar. E um outro ponto, a versão base do jogo não está sendo mais vendida fora de pacote. Então se você for comprar o jogo, você terá que comprar diretamente de alguma versão do pacote, tá? Disponível, mesmo a sua versão Reload Edition, que simplesmente também está em promoção, tá? Ou se você quiser a versão base do jogo, está saindo por R$ 179,90, um valor completamente surreal. Enfim, no automático também vem com alguns pacotes de DLC e basicamente tudo esse absurdo de valor que está o jogo na Steam, que a sua versão base do game saiu da venda aqui da loja, possa ter que retorne no futuro, mas por hora a versão somente disponível via pacote. Então assim, os valores comparados aqui são completamente surreais, tá? Completamente surreais. Então não há nenhum comparativo próximo ao valor que simplesmente a Epic está comercializando o jogo de R$ 56,99. Se a Steam voltar à versão base, a gente consegue fazer aquele belo controle, tá? Então já vou clicar aqui em Obter e já adquirir a versão do jogo para mim aqui na Epic de R$ 56,99, tá bom? Dá uma olhadinha. Eu vou até tirar aqui a minha facecam para que vocês possam ver, tá? Dá uma olhadinha. R$ 56,99 sai completamente de graça, somente clicar aqui em fazer o pedido, aguardar e voalá. Se você quiser a partir de agora instalar o jogo e simplesmente jogar o jogo, você tem que fazer a instalação do aplicativo da Epic Games aí no seu PC. É só você clicar neste ícone, neste botãozinho em azul chamado Baixar o Inicializador da Epic Games, instalar o Inicializador da Epic Games aí no seu PC, baixar o jogo e jogar, tá? Somente isso. Se você só quiser pegar o jogo e vincular a sua conta para instalar depois, ou simplesmente você logar quando você tiver um computador gamer, e instalar o aplicativo da Epic Games, o Inicializador da Epic Games e jogar, faça como eu, só pegue o game e deixe na conta, tá? A partir de agora que você acabou de adquirir um jogo, você recebeu um recibo no seu e-mail confirmando a aquisição do jogo, tá? Isso é um ponto importante. Bom, vamos adquirir aqui também o L. Aurelia, tá? Vou clicar nele. Também está de graça. O valor dele é de R$ 20,69. Ele também está sendo comercializado na Steam por R$ 20,69. Então, em ambas as lojas, o valor desse jogo é idêntico. Esse aqui é um gamezinho lá de 2016, tá? Enquanto isso, não falei anteriormente, né? Mas Just in Cause 4 é um game do final de 2018. Então, basicamente, ali o hype entrou em dezembro de 2018. Já podemos colocar no inicial, na perninha de 2019, né? Então, um gamezinho aí devidamente recente, tá? Bom, como você pode observar, os valores são idênticos nas duas lojas. Também vou clicar aqui em obter para me poder adquirir. Também vou tirar aqui a minha facecam para que vocês possam ver. Olha aí, vou clicar aqui em fazer o pedido. Economizei. Maravilha! O recibo foi enviado lá para o meu e-mail com a aquisição do meu jogo, tá? E, basicamente, é isso. Como você pode observar aí, você pode adquirir os dois jogos até o dia 23 de abril, completamente na faixa. Cara, Just in Cause 4 eu recomendo muito, cara. Se diverte. O jogo é completamente em português. Eu vou até colocar a telinha para vocês aí, para a gente ir conversando. O jogo é completamente em português, tá? Ele tem uma interface bacana. Gráficos incríveis. De verdade, incríveis. Os gráficos, os efeitos de explosão. E outra, o jogo não exige que você siga um sistema linear, tá? Ele não exige. Então, se você quiser pular em penhasco, pegar helicóptero, explodir e sair regaçando com tudo, você pode, cara. O jogo te dá essa liberdade. Eu digo você porque eu tenho o jogo na versão de Xbox One. Então, eu recomendo muito, muito, muito mesmo, tá? Dá para você passar muitas horas. Principalmente se você tem aquela leve, aquela leve, como é que eu diria, aquela leve pegadinha ali de GTA no seu sangue, tá? Se você tiver aquela leve pegada de GTA, você vai curtir muito esse jogo, porque você tem inúmeras funções, habilidades e liberdades para você poder se aventurar, tá bom? Então, eu recomendo muito para você, Justin Cause 4. Adquira até o dia 23 de abril e deixe a sua cópia vinculada à sua conta, tá? Ó, obrigado aí, é top, top. Beleza? Galera, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Inclusive, eu vou deixar também a minha tag de criador aqui, caso você queira adquirir alguma coisa na Epic Games e queira aquele desconto bacana, a minha tag de criador também está aqui embaixo na descrição, tá? Um grande forte abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!